A igreja matriz com certeza ficou ainda mais bonita com a presença dos presépios. Eles chamam a atenção de todos. Dona Maria Aparecida nos contou que desde que ficou sabendo da sua instalação, foi logo fazer uma visita para orar para a chegada do menino Jesus. Achei o presépio muito bonito, vim fazer oração, agradecer tanta graça que a gente recebe. Representa a nascida de Jesus, né? Um momento muito especial, muito lindo pra gente. Vale a pena, nossa como vale. A nossa igreja católica, durante esse tempo do advento, se prepara para o Natal do Senhor. E nos ajudam nesta preparação os símbolos que nós temos. E a igreja sempre ensina que a melhor forma de a gente celebrar o Natal é se preparar para ele. Se preparando espiritualmente, se preparando também através da novena do Natal, através da oração, através da conversão. Foi no século XVIII que a tradição do presépio ganhou também as casas das famílias. Se popularizou pela Europa, logo em seguida por outras regiões do mundo. Segundo o padre Simão, o grande apelo do presépio é o de paz. Também a humildade e a vida que vem através de Jesus Cristo, luz que brilha no mundo. O presépio é uma catequese proposta por São Francisco de Assis, já usada há muito tempo na igreja. Quando com vários personagens, mas claro, o personagem principal do presépio é o menino Jesus que nasce numa manjedoura. Ali acolhido por Maria e José e depois pelos pastores, pelos reis magos que vêm oferecer presentes. E a imagem do presépio é uma imagem que transmite paz, que transmite partilha, gestos também de alegria. Então é como que os homens entram em comunhão, a natureza simbolizada pelas ovelhas, pelos animais, pela vaca, pelo jumentinho. Por todos os elementos que compõem o presépio, o horizonte, a estrela, todos os sinais que apontam para Jesus, que é o centro do Natal. O presépio montado no interior da igreja não conta com a imagem do menino Jesus. Ele vai ser colocado somente na noite de Natal. Nós vamos colocar a imagem do menino Jesus no dia 25, na noite do Natal, de 24 para 25, na noite do Natal. Onde a imagem será colocada dentro da celebração do Natal. A imagem será incensada com o incenso, com as orações do povo. Nós vamos prestar uma homenagem acolhendo o menino Jesus que nasce. Ali fora nós temos um presépio com as imagens em tamanho natural. Um presépio que quer ser também uma simbologia para toda a cidade, compondo também este cenário bonito da nossa praça, o entorno da nossa igreja. E também já ali colocamos o menino Jesus como já sendo também, facilitando as pessoas que querem tirar fotos, fazer uma lembrança, uma recordação deste presépio, deste ano que nós estamos celebrando o Natal do Senhor. Neste período, a Igreja Matriz também conta com as velas da Coroa do Advento. Cada uma delas tem um significado especial que lembra a necessidade da preparação para a chegada de Jesus. Elas são acesas durante as celebrações dos quatro finais de semana que antecedem o Natal. No primeiro domingo nós acendemos a vela verde. A vela verde, ela representa o profeta Isaías. É a vela da esperança. Tempo do Advento é tempo de espera, também tempo de esperança. Esperança na vinda de Jesus, no meio da humanidade, na sua segunda vinda e, é claro, no Natal. A segunda vela, a vela vermelha, que vai ser acesa, é a vela que representa o profeta João Batista. João Batista é aquele que anuncia a chegada do Messias. Ele é o profeta também que prega a necessidade da conversão. Então, a terceira vela, a vela rosa, que será acesa no terceiro domingo do Advento, é a vela da alegria. O tempo do Advento não é tempo de tristeza, ainda que usamos a cor roxa ou rosa na liturgia da Igreja. O tempo do Advento, sobretudo o terceiro domingo, é a alegria da chegada do menino Jesus. E a quarta vela, a vela branca, simboliza justamente a vida. A vida que Jesus vem trazer, nascendo na manjedoura de Belém. Cônigo Simão convida todas as famílias para visitar os presépios e também participar das celebrações das missas. São momentos muito especiais, vividos ao lado do Salvador do Mundo. Nosso presépio ficará montado aqui na Igreja Matriz e também ao lado da nossa igreja, até o dia 6 de janeiro. O dia que nós celebramos a festa dos Santos Reis. Também durante esse período nós teremos aqui a visita das folias de reis que passam por aqui. E vão fazer uma apresentação aqui diante do presépio. Porém, a partir das 15 horas do dia 24, nós já entramos na solenidade da vigília da noite do Natal. Então a nossa missa da noite do Natal será aqui na Matriz às 19 horas. Também teremos missa no Campestrinho, na Vila Euclides. E nós teremos missa no dia do Natal, às 10 da manhã, aqui na Matriz. Teremos missa às 9 da manhã, na Gramínia. E à noite, como de costume, aqui na Matriz, a nossa missa do Natal.